Boa tarde, de suma importância, está sendo muito bem proveitosa para nós, nós necessitávamos dessa pausa por tudo que vem acontecendo com a equipe, com a troca de comando também, enfim. Trabalhamos fortes, tenho certeza que vai ser um novo campeonato para nós a partir dessa retomada aí. O importante, você jogou com o Alisson no ano passado, ele volta para o MNC, depois de um conturbado período, mas ele volta. E mais jogadores que estão chegando, será que agora dá para decolar? Sim, a esperança é que sim, porque são jogadores de extrema qualidade, dispensa comentário pela equipe por onde passou. Nós queremos e estamos aqui para ajudar para que eles possam também aqui conseguir, com êxito, exercer as suas funções. O jogo da volta, agora, na Série B, já vai ser contra a Piraçó, né? Está brigando para de cima, vai ser difícil, porque está jogando na casa deles. Mas acho que a situação da MNC nesse momento, ela nem dá mais aquela tranquilidade, se tentar, a qualquer poder em casa, não se satisfazer com o empate. Realmente, a cabeça de vocês, essas duas semanas de trabalho que estão iniciando hoje, dá a falta de realmente ir lá para a Piraçó e tentar conseguir uma vitória, já para dar uma aliviada nessa questão? Com certeza. Nós temos que entender, e nós entendemos onde que nós estamos. Tem de vista que é uma Série B, você não tem como você escolher adversário, adversário, todos são difíceis. Cada jogo com a sua particularidade, né? A Miração é uma equipe muito boa, porém, nós também estamos trabalhando firme aqui, com certeza, para chegar lá e trazer os três pontos. O Agnes chegou em uma outra oportunidade, em uma outra entrevista, a CITAC-BC trabalha, dentro de um número de jogos, que a gente tem uma meta de pontos. Essa meta ainda vai persistir aí, nesse serviço do brasileiro do Série B, principalmente batendo no jogo contra o Minasol? Sim, com certeza, Léo. É algo que a comissão estudou e fez o planejamento, para que, batendo, alcançando a nossa meta, nós vamos conseguir ainda, podemos conseguir ainda coisas grandes dentro da competição. O técnico, Alain Al, já notou a condição e estão acontecendo os erros individuais para corrigir, para não acontecer, que aconteceu no último jogo. A BCB recebeu um empate no final do jogo. É brincadeira, né? Sim, com certeza. É algo que o professor Alain frisa, que é um sistema, né? O sistema envolve todos os atletas que estão ali no campo, né? Trabalhando firme, trabalhando todo o nosso sistema como equipe, para que os erros venham a serem mínimos possíveis. O pessoal, uma referência, se não me engano, a parte do quadro, do quadro, assim, se não me engano, é que é que já veio para o elenco extrair, né, do modelo de trabalhar com o lado, claro que antes dessa barata, pensando em jogo em cima de jogo, mas você já considerou captar alguma coisa, né, específica do trabalho dele, para como vai, então, para tentar remover a situação do quadro? Sim, sim, Rodrigo. O professor Alain gosta, joga, tem um jogo mais posicionado, né, do que a gente vinha fazendo. A gente joga mais com a bola, com a posse de bola. Creio que a gente vai conseguir exercer bem aquilo que, dentro da competição, aquilo que ele vai impondo aos poucos, né? Então, essa paralisação, além de servir justamente para esse ponto, de qualificar um pouco mais o elenco, né, vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do técnico Alain, ela também está servindo para a recuperação de vocês. O Madrão, como eu vi, o Rodrigo falou, era jogo, pós-jogo, né, o intervalo muito curto. E como é que está hoje o Wellington Reis, né, você recentemente também passou pelo departamento médico, como é que está hoje a sua situação clínica, 100%? Sim, 100%, graças a Deus. Creio que todos aqui estão 100% agora, né, fora os cirurgiados. Creio que a equipe tem trabalhado forte, o professor Alain contando com todos agora, a cobrança aumenta, né, cobrança aumenta, o nível aumenta, consequentemente, e é isso que a gente vai buscar, aumentar o nível para que possamos todos conseguir ter essa mentalidade de vitória daqui para frente. Só mais uma, para a gente ir, para a gente finalizar da minha parte, o professor do ABC pode esperar o Ébio, então, é um pouco da atuação que foi, a ABC daqui no primeiro trimestre, por exemplo, acabou tentando, conseguindo grandes resultados, conseguindo também grandes classificações, nesse retorno, após essa parada, é possível esperar o ABC dessa forma? É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós frisamos essa semana, aproveitamos essas semanas, né, para que possamos, sim, com um modelo diferente, com mentalidade diferente de jogo, proposta de jogo, mas sim com os resultados parecidos, né, que são vitórias. com os resultados, né, 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 Obrigado.